O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão. Este julgamento dividiu o país. Alguns brasileiros ficaram contentes com esta condenação, porém, muitos brasileiros acham que este foi um julgamento político, e a finalidade foi impedir o Lula de se candidatar à presidência, pois ele está liderando todas as pesquisas para ser o próximo presidente do Brasil. Veja o resumo do julgamento e tire as suas conclusões. Então o que nós temos até aqui? Um presidente da república que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Não, o Triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o Triplex pertence e sempre pertenceu ao A.S. Empreendimentos. A propriedade, segundo a lei, segundo o artigo 1228, é aquele que detém, que consta no cartório de registro de imóveis. Também não tem a posse que o ex-presidente jamais recebeu. A Chaves jamais passou um dia e jamais passou uma noite. Não há nada que se possa demonstrar que ele recebeu esta propriedade. Não se exige a demonstração de participação ativa do Luiz Inácio Lula da Silva em cada um dos contratos. O réu, em verdade, era o garantidor de um esquema maior que tinha por finalidade incrementar de modo subrepetício o financiamento de partidos, pelo que agia nos bastidores para nomeação e manutenção de agentes públicos em cargos chaves para organização criminosa. Portanto, relativamente à aquisição do apartamento, reforma, imobiliários, restam demonstradas materialidade e autoria com relação ao réu Luiz Inácio da Silva. As provas diretas e indiciárias são insofismáveis quanto ao recebimento de valores e bens por parte do ex-presidente e o pagamento por parte da OAS por determinação de Léo Pinheiro. O fato de se tratar de alguém processado por maus feitos praticados quando do exercício da presidência da república é um elemento relevantíssimo, sim, a ser considerado. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Nós temos que, a partir das provas que foram produzidas, formar a nossa convicção diante de provas que sejam substancialmente com verocíneis. Ou seja, nós não podemos formar a convicção com provas que sejam dúvidas. E do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verocíneis. Essa é a segurança que o colegiado, essa é a segurança que o tribunal tem de tomar a sua decisão. Porque está diante de provas que resistiram à crítica. Está diante de provas que resistiram ao contraponto, ao embate ao longo da instrução. Fossem elas frágeis, fossem elas risíveis, não teriam resistido a esse embate. E resistiram. Portanto, se resistiram, restou provada, restou demonstrada a acusação que veio a juízo. Com essa decisão, tenho proclamado o resultado e declaro os trabalhos encerrados. Agradecendo a presença a todos.